Olha, são muitos os apelos, porque infelizmente o poder público é exercido lamentavelmente por irresponsáveis. Isso eu estou me referindo à área da saúde. Veja esse problema de saúde. Douglas Magalhães. Olha, Gilmar Carvalho, amigos telespectadores do Cidade Alerta, estou aqui diante de um caso muito difícil. Esse garoto, o Nicolas tem dois anos da idade e ele tem glaucoma congênito, já foi detectado pelos médicos. E a cada dia que passa, ele vai perdendo mais a visão. Para o desespero da mãe, a Viviane Laís. Viviane, é quando vocês descobriram que ele tinha esse problema? Quando ele nasceu. Quando nasceu, não é? Foi. Além do mais, ele nasceu com outro problema, não é? É, com hidrocefalia. Hidrocefalia. Então, vocês têm procurado os médicos, o que é que eles dizem para você? Que não pode fazer cirurgia porque ele tem dois problemas, que ele pode passar mal, ele pode morrer. E agora? E agora a mesma coisa, os médicos sempre falam isso, ficam com medo de fazer por causa disso. E vocês querem fazer a cirurgia para ele voltar a enxergar? É. O dia a dia do seu filho, ele não está enxergando mais nada? Não. Ele te reclama? Ele fica se batendo muito. Se bate muito? Se bate muito. Me conte como é a história dele. Ele fica se batendo, ele fica pegando na parede. Tem sido difícil para você, não? Muito. Ele reclama? Muito. Ele não abre o olho no sol. Ele se incomoda muito quando está na luz do sol, quando ele acorda. Ele cai muito desde casa? Cai. Isso deixa você aperreado, não é? Muito. Chateado? Muito. Está aí o sofrimento de uma mãe. Ele nasceu com hidrocefalia e também com essa glaucoma congênita. Aí, Gilmar, a situação da Viviane Laís com o seu filho, o Nicolas. Olha só o Nicolas aí, né? Garoto muito brincalhão, tem hidrocefalia e mais esse problema na visão. Um glaucoma congênito, né? Os médicos não querem operar, porque ele tem dois problemas. É uma operação de risco. Mas a família quer tentar, é isso? Quero. Muito. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Muito sofrimento para a criança e para essa mãe. Nós vamos dar retorno com fé em Deus.